Saindo do Lá também é legal, né? Quinta de Ré, Lá, então a perda de Lá é menor que o sétimo. Tudo com salto, né? Acordo de Ré menor com sétima, com baixo na quinta. Quinta. Frase super bonito, ó. Olha que frase bonita, ó. Cromatizando a mesma ideia. Cromatizando a mesma ideia.